Tivemos sessão pela manhã e teremos também sessão à tarde. Aqui no estúdio, nossa consultora jurídica Gisele Reis comenta com a gente os temas dos julgamentos de logo mais. Gisele, boa tarde. Boa tarde. Esse julgamento tratando essas questões ambientais, retorna à tarde em que fase? Bom, ele retoma, a sessão tem início logo após as 14 horas e ele retoma exatamente com o voto dos demais ministros que ainda não se pronunciaram sobre esse tema. Como nós vimos aí na reportagem do Daniel Vazquez, esse julgamento foi iniciado, foram feitas as sustentações orais. O ministro relator, inclusive, afastou uma preliminar que havia sido sustentada no sentido de nulidade do acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa nulidade foi afastada, era uma preliminar prejudicial que foi argumentada com uma tentativa de impedir que o ministro analisasse o mérito desse recurso extraordinário. O ministro, então, afastou essa preliminar e prosseguiu no julgamento do mérito com a sessão da manhã, ela foi possível de ser terminada com a conclusão do voto do ministro Luiz Fux, que foi no sentido da inconstitucionalidade da lei municipal. Gisele, eu queria que você trouxesse para a gente os principais pontos do voto do ministro Fux. Ok. O ministro Luiz Fux, ele entendeu a questão da própria, dos reflexos dessa legislação municipal no que diz respeito até mesmo ao desemprego. Um dos pontos que ele destacou foi que essa norma, que implica numa proibição imediata da utilização do fogo, no manejo da cana-de-açúcar, acabaria afetando, inclusive, aqueles trabalhadores que atuam em canaviais. O que acontece? São pessoas que, normalmente, têm um grau de escolaridade baixo e com o processo de, quando você tem esse sistema de introdução de máquinas, a substituição do homem pela máquina, isso acabaria atingindo esses trabalhadores. Então, uma das ponderações que o ministro fez foi exatamente essa questão da proteção do desemprego prevista na Constituição Federal. Se essa legislação municipal, da forma como ela foi editada, isso não acabaria inferindo um outro direito fundamental, um direito social do trabalhador que atua nessa indústria canavieira. Então, um dos pontos que foi colocado foi esse. O ministro também destacou a questão de que, embora são duas legislações, nós temos uma legislação estadual que ela proíbe a queima da palha da cana-de-açúcar, mas a admite em situações excepcionais, desde que ela respeite os padrões ambientais. E temos a legislação do município que proibiu, definitivamente, a utilização do fogo nessa questão da cana-de-açúcar. Então, as duas, de um modo geral, elas acabam tendo a mesma intenção, que é a proteção do meio ambiente, de proporcionar o meio ambiente mais equilibrado. No entanto, de acordo com o ministro, a legislação estadual, ela cumpre mais esse objetivo, no sentido de que ela estabelece uma medida gradativa dessa, a gente vai, de acordo com a legislação estadual, tem-se, então, a coibição da prática da queimada em canaviais, mas isso é gradativo, não é uma forma imediata, a proibição não é tão imediata como a legislação municipal impôs. Então, foi dentro dessa perspectiva que ele entendeu pela inconstitucionalidade da lei municipal. Nós voltamos com a nossa consultora jurídica, Gisele Riz, comentando o que está na pauta dos julgamentos do STF para hoje à tarde, o que devemos ter. Tem um assunto muito interessante, Gisele, que trata das medidas provisórias, não é? É, na verdade, inclusive, é um mandado de segurança, ele estava previsto para ser chamado a julgamento nessa sessão da manhã, e como não foi possível, então, todos aqueles processos que estavam na pauta, eles ficam altamente incluídos na sessão que se inicia logo mais. Então, esse mandado de segurança, ele foi apresentado, ele foi impetrado por líderes partidários, que, na verdade, não concordaram com uma interpretação do presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que a não análise das medidas provisórias dentro do prazo previsto na Constituição Federal, trancaria só a pauta no que diz respeito à votação de leis ordinárias em sessões ordinárias, de tal forma que os deputados estariam livres para votar em sessões extraordinárias outros temas, como, por exemplo, a questão das propostas de emenda à Constituição Federal, também poderiam votar as resoluções, propostas de lei complementar, então, todas essas outras temáticas, elas estariam liberadas para a votação e esse foi o entendimento do presidente da Câmara, na época, no sentido de que somente as questões que poderiam ser tratadas por lei ordinária e, na medida em que nós tivéssemos uma medida provisória tratando exatamente dessa mesma temática, essa medida provisória trancaria, então, a pauta no que diz respeito à votação dessa lei ordinária em sessões ordinárias. Então, os demais temas tratados pelas demais espécies normativas no que diz respeito às sessões extraordinárias, elas poderiam serem votadas tranquilamente. Gisele, se não me engano, teve um pedido de eliminar nessa medida de segurança, né? Isso chegou a ser analisado? Sim. Em 2009, o ministro Celso de Mello chegou a analisar esse pedido, esse pedido de eliminar nesse mandato de segurança, inclusive, na oportunidade, ele negou o pedido de eliminar e, com esse entendimento, ele manteve a determinação do presidente da Câmara dos Deputados no sentido de liberar a pauta para decidir outras questões que não aquelas que estavam sendo tratadas na medida provisória. Então, a partir dessa decisão do ministro Celso de Mello, foi possível, então, manter o entendimento do presidente da Câmara dos Deputados. Como é que está a votação? Bom, esse processo, somente o ministro Celso de Mello, ele se manifestou, o julgamento já foi iniciado, houve um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Esses pedidos de vistas acontecem quando o ministro tem interesse em analisar melhor o caso, então, suspende-se, interrompe-se o julgamento e, a partir do momento em que ele está preparado, ele apresenta o voto vista. Então, a expectativa é de que esse processo seja chamado a julgamento, se houver tempo, logo nessa sessão que se inicia agora às 14 horas e, se vier a ser chamado a julgamento, ele será retomado com a apresentação do voto vista da ministra Carmen Lúcia. Isélia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e seus esclarecimentos aqui na bancada. Eu que agradeço.